Ok, agora sim a gente vai para a fase de terror. Tentar mais uma vez. Se eu conseguir... Não, eu consigo lembrar onde está o botão. Só tem que chegar lá o mais rápido possível, né? Para não dar time-out. Let's go! Hit! Go! Ok, pego o primeiro teletransporte. Antes do segundo, eu acho. O catapulta... Opa! Volta! É aqui. Nice! Nice! Ok! É só... É só terminar a fase. A fase toda bem colorida e a música boa também. Me lembra bastante Rhystar. Já falei isso, né? Vamos ver o tamanho das argolas, pegando o argó azul. Percebi que eu sou uma das poucas pessoas que fala argola. Já vi muita gente falando anel. Não! 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 Não quero isso! Ah! Aquilo ali é bom! Pega lá! Não! 15 argolas... A gente pode perder muito tempo. Tem que ser rápido. Go! Ok. Ok. Ok, faltam 2 Atos da Amazing Arena, acho que sim. Vou continuar com o Mairi e o Vector. Eu falei que ia continuar com o Mairi até o final, acho que sim. Só tem uma, para que você... para que tem que sortear? Ok, level 4, será que vai ser tão difícil quanto o de antes? Vou até ver primeiro onde está apontando. Para a direita. Já começo com menos 10 argolas. Aqui para baixo. Bom, esse deve ser o único caminho. Tá, mais ou menos 2 andares acima de onde eu estou. Agora estou com o Vector. Ok. Pode estar nesse andar. Não quero perder. Não! What the hell are you doing? Segura! Ok. Eu ia escalar, mas já que você veio para a esquerda, então bora. A gente não pode perder muito... Ué, você diminuiu de tamanho para essa minha? Agora você aumentou. Ah, não! Ok. Reseta. Ok. Onde que está apontando o negócio? Continua para a direita. Tá aqui. Mas tá aqui. Só tem que achar o botão. Tá aqui em cima. Ok. Nice. Ok. Agora tem que achar a saída. Será que aqui é por baixo ou tem que subir? Estamos voltando tudo. Ok. Estamos passando de novo para esse local, mas tudo bem. E nem precisávamos subir na mola. E agora para onde tem que ir? Provavelmente não é cair. Também não é aqui. Ahn. Tá em cima? Não. Para onde que é? Espera aí. Vem cá. Não tem como a gente pegar. Como é que eu te pego mesmo? Ok. Não. Estamos no caminho certo? Será? Parece que sim. Estamos indo para a direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Teletransporte. Para um teletransporte. Para outro teletransporte. E está indo até super rápido. Argola grande, mas tudo bem. Não preciso dela. Ups. Sabe de uma coisa? Já que eu estou aqui embaixo também. Já apertaram o botão errado. A gente pega a argola grande. Ah. Sabia o que ia acontecer. Pelo menos foi o Vector que foi atingido e não eu. Ok. Por cima. Eu não sei para onde estou indo! Uou! Essa pasta está bem doida. Ah... Ok. Estava dizendo para vir para cá. Ué, não dá pra lá. Não. Ok, entra pelo cano. Quatro minutos. Vamos, chega logo no final. Chegamos, ok. Uma chance de fazer bônus. Ok, eu gosto desse bônus. Ahn, vou tentar pegar esse aqui. Ahn, não, já perdi uma. Perdi nada. Haha. What the hell. Pego mais uma. Ok. Peguei três. Faltam quatro. Ok. Não tem como pegar dois ali ao mesmo tempo. Wow. Não. Aqui, falta uma. Vamos desse lado. Vai. Não. Peguei. Uou, uou, uou. Consegui. São duas vezes, né? Quantas agora? Oito de novo. Ok. Let's go. Uou, tem um... Uma serra ali. Ah, droga. Consegui pegar ali. Tem a armadilha nova. Ah, pra onde eu tenho que ir? What the hell? O que eu tenho que fazer aqui? Uou! Eu não conseguia saber qual era a dimensão do chão. Uou! Que é agora a fase 4 ou é a 5? Já nem lembro. Não, eu passei. Deve ser a quinta. Eu ganhei da 3, a última que eu... Essa foi a 4. Agora é essa última. Sim, é a quinta. Ok, onde está apontando? A direita. Direita. Ok, pelo que eu vi ali, tem um... Uou! É, está nesse nível aqui. Nossa, a gente está indo. Droga. Quando ficar gigante assim, fica difícil de controlar. Uou! O que está acontecendo? Por onde eu estou indo? Ok, estou indo para a direção certa. Agora eu tenho que subir, óbvio. É. E... Queria pegar aqueles monitores. Subir aqui. Bem. Eu peguei aquele monitor com menos 5 argolas. O que é real? Ah, eu não consigo passar aqui? O que é real? Ok. Vamos para cá. Tem que ir lá mais para cima. Ah. Não, tem que ir para cá. A porta não deixa eu me prender. Ok. Ainda tem que subir mais. Desse lado. Não, não é ali. Ah. Será que é para cá? Ei, eu não queria soltar. Para a terra, por que é que está soltando? Vamos. Ok. Bem melhor. Aqui, ó. Aqui. Fechamos. O botão está lá em cima. Não. De carregar para ficar mais fácil. Aqui. Vamos. Ah. Não tem nada aqui. Ih, eu estou voltando. Será que tem um caminho certo? Oh boy. Não, não é. Como era que seja. Não, não é. Ah, não. Não é por aqui? Provavelmente não. Tem que ser lá em cima. Que a gente voltou bastante. Continuando. Era para pular ali. O que é que é que é? O que é que é? Encostou de lado. Ah. Entendi. Se eu chamar... Nossa. Como é que a gente tinha percebido isso antes? Se eu chamar o parceiro, eu perco 10 argolas? O que é que é isso? O que é o coelho? O que é o coelho? Não sei como eu nunca tinha percebido isso antes. Ok, o caminho certo, a gente já veio para aqui. Vem. Eu não sei o que as argolas negativas vão fazer por mim. Para onde tem que ir aqui? Aqui não tem nada. Esse barulho. É descendo aqui. Vamos, a gente não pode perder tempo. Os dois eram para diminuir o tamanho. Até erral. Vamos. Quando fica pequeno demais, é difícil de controlar. O pulo fica muito baixo. Seus olhos queira melhor ter o... Charme. Vem. Tem cara de... De estar indo para o chefe. Não. 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 Nada aqui. Acho que isso aqui é passagem para bônus. É. Parece que eu já vim por aqui. Ah. É. A gente morreu aqui. O que será que tem que fazer aqui? Será que tem que fazer assim? Arremessar o parceiro. Ah não, o tempo tá acabando de novo. Você tá me zoando.